MÚSICA 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 Mしょ www.mesmerism.com em alguns artigos já estão vindo em um rango de corretes então a corretes corretes, todos os rupos são 240 rupos e eu vou te contar uma coisa sobre isso, eles estão em woolen todos os vídeos que você já viu antes, eles estão em woolen alguns dos rupos me disseram que eles estão em woolen em 240 rupos, você vai receber um rupo de corretes na fábrica de fábrica de fábrica de fábrica não sei como vocês podem fazer, vocês vão conseguir um rupo de corretes em todos os rupos, todos os rupos aqui eles estão nos dois vermelhos, eles estão lá trabalhando eles estão aqui ao mesmo, todos os rupos eles estão por um rupo de corretes que você pode jogar também eles estão na descrição para fazer esse rupo. só um rupo de corretes já testei. o mesmo rupo de corretes a quantidade de corretes E aí de 422 lento, free size up to double XL. Free size as stretchable. So, tell me, it will be stretched, it will be a pocket in the proper side. As you know, there will be a variety of different things. No one will not be enough. There will be a variety of different things. And see, it will be a proper highlighting article. Yes, this is the other article. So, see, it will be a variety and a design. You will get one of the boxes below. Tem que agradar essa música em nós noaceyamos Aí você vai fazer uma música igual a 25 a 30 Dizain E a gente tinha que alcanhar Não tem que alcanhar Então o que ela vai ficar? Alcanhar Alcanhar Ele é só R$240 Alcanhar Ele vem Em parte do vídeo Em ouvinte O que é que eu tenho? É melhor Alcanhar 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 e aí ele perguntou se ele não é um boolão ele disse que ele é um boolão e aí ele também tem um boolão sim, sim então, isso eu vou te mostrar para você é um boolão esse é um boolão um boolão aqui não haverá uma coisa que não haverá nenhum compromisso um boolão um boolão não é um boolão é um boolão não é um boolão e aí só um boolão isso é um boolão a minha amelinha um ação mesmo um Então, vamos fazer um vídeo de cada dia, então vamos fazer um vídeo de cada dia. E a roupa, você tem que ver a roupa? Sim. Com a roupa, quem quer usar a roupa, tem que usar a roupa. A roupa, tem que usar 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 a roupa. Então, você pode usar a roupa. A roupa, com bastante. A roupa, tem que usar a roupa, comparação. Com a roupa, com a roupa e com ou com a roupa mesmo, fobado. ivia a roupa, com 9,4g. 400 §£ é para dar um set de dois pedidos para fazer um set de dois pedidos de um set de dois pedidos willá dar pra fazer um set de um set de dois também então vamos para dar um exercício de um produto que vocês já sabem então vamos ver eu vou mostrar um novo colores de todos vocês indo para cada um Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você tem muito amor que você não conseguiu ver Olha o outro design Olha o melhor design R$240 Qualquer design R$240 R$240 R$340 R$440 um não tem nenhum trabalho e a variety de vocês vão dar uma variedade o que vocês estão mostrando é 240 sim um outro 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 um 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 Então veja, veja, e outro artigo, veja, self-design, single color em self-design, veja, então veja, self-design, proper pearl work, e veja, designer artigo é, então veja, isso aqui é o range que é? Só 300 euros, só 300 euros, só 300 euros, isso aqui é o range, este aqui é o self, este aqui é o outro artigo, a color também é diferente, veja, eu quero mostrar em black, a verificar que é virtualmente o cara é branco nesse momento é alto, não importa, incrível, é branco um trago se regardez, o caraётсяけど você quer ver com calça, veja eu 브� treatments na própria vanilla, eles vão mostrar lá, cela é em self é muito linda é só sobre efeito eu vou falar para todos os vídeos perguntam e alguns vizinhos estão perguntando sim, esse é o outro artigo olha o outro artigo é tão simples, super, lindo design e aí você vai encontrar um plazo suit olha olha o outro artigo olha o outro artigo em todos os artigos em todos os artigos olha o outro artigo 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 o outro artigo olha o outro artigo não precisa de uma pan choose a plazo tem uma sete você vai ter o que isso vai ter que? esse set do 100 est exploring só a set de 500 est in a set só a set do 500 est em 준ais celulares na o vos nan as eles vão Então pronto, estou mostrando ... Prontos apresentados ... Estão deехando em um modelo de plazo ... Então, tenha este lado ... Este lado ... Com os desceitos ... Um exemplo ... O que é isso ... Em um vídeo ... Primeiro, o último vídeo ... 1 G1 das uma resposta bom 1 G1 1 G1 1 G1 1 G1 2 G1 2 G1 ool o que é? 2 G1 Não tem nenhum compromisso, não tem nenhum compromisso, não tem nenhum compromisso com a renda, e com isso também tem matching legging Wow! Que tal! Com a renda com a renda, com a renda, com a renda e com a renda E a qualidade é super, é super qualidade Então, qual é a qualidade da renda? É apenas R$ 640. É só R$ 640. É só R$ 640. É só R$ 640. Vou mostrar um exemplo para você. Como alguns falaram, a gente tem um pouco de grande range. A gente tem um pouco de grande range. A gente tem um pouco de grande range. Sim, sim. A gente tem um showroom range. Sim, sim, sim. Agora vamos preparar um exemplo. Até a próxima vez. Até a próxima vez você é um negócio. É só R$ 640. Tudo bem. É a froc. Você terá uma Globo. A gente tem um negócio de parte deatação A gente tem um pouco de grande range. É só R$ 450. É a froc. Isso é um froc. É um fraque, A froc sootápe de parte deidade. É um froc. É isso aí que você não vai mostrar para a matcha. Então, você vai ter um set de 440 cm de range. Se você quiser usar em fãs, você tem essa opção. Sim. Essa é a nossa rotina. Sim, sim, sim. Agora eu vou mostrar uma outra coisa. Quem só quer usar a roupa, ou não quer usar a roupa em wholesale, não quer usar a roupa em plazosuit. Eles tem uma opção, olha aqui. Leggings. O que é isso? Double Axel Size. Sim. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Double Axel Size. 25 cores. Colores você vai receber. Qualquer que você quer, você vai receber. Sim, irmão. Se você quiser usar a roupa, você vai receber. O que é isso? Eu vou mostrar para isso. Não só R$ 120, não só R$ 80. Então, só R$ 80. Olha aqui, 25 cores. Colores você vai receber. Qualquer que você quiser, você vai receber. Qualquer que você quiser, você vai receber. E aqui. Olha aqui. Olha aqui. Então, você vai receber uma roupa em cima. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu tenhoемся no илиospianos, para mas e nós queremos mostrar as pirâmplas de cadairdo, O que há? Com rentamento só 320 rupka. Você está em flores. Emowskias, não vai achter o mesmo brukar. Porque se strachamento fazer, olha a print não vai ficar lá. Olha a print não afirada. Então você tem aqui, uma minha imagem deso é, em zoe Every Momente. Wowません cao!! É que parece! Calmo é ainda mais 322 càinole. Correto este mesmo atual processo. É claro que o vídeo seliamo de利ia muito. Se estiver abutado muito para vindo. Vamos pro Battes 112 a surtas! Então, nós vamos fazer uma boa variedade para você, então você vê um novo vídeo, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo.